e apedrejar ou não gostar, mas você sabe o que aconteceu do lado. Todo mundo tem direito de falar o seu lado. Só que assim, nenhum lugar que você for aqui vai te dar essa abertura para você falar isso. Foi a primeira vez que me deu abertura, por isso que foi a primeira vez que eu falei. Porque eu acho importante, às vezes as pessoas ficam até, nem por maldade, mas imagina, pô, o Bejalino vai querer falar sobre. Não tem problema em falar. Não, se quiser falar, fala, se não quiser, não fala. Porque a gente tem que mostrar mesmo o lado verdadeiro do negócio. O ex-presidente da Assembleia Legislativa, Diniz Pinheiro. Diniz é um cara importantíssimo no nosso estado. Um avião de político. O Diniz, ele falava um negócio, fala um negócio, né? O Bejane, falando do meu pai. O Bejane, se não tivesse acontecido o que aconteceu, com o carisma dele, o Bejane seria facilmente governador de Minas Gerais e, possivelmente, poderia ser presidente da República. Porque o carisma do Bejane supera o carisma do Lula. E a gente sabe que o meu pai é muito verdadeiro. Muito verdadeiro mesmo. Então, essa verdade... Dadas as devidas proporções, é isso mesmo, cara. É bem proporcional, mano. Essa verdade, ela tem que passar, sabe? Porque o povo tá cansado de mentira, cara. O povo tá cansado de mentira, de meias palavras. Tá cansado de, porra, ouvir político falar bonito, falar petit poin, porra? Não é petit poin, é ervilha, cacete. Tá cansado de mentira, 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 tá cansado de